Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Roberta Costa e este é mais um Realiza. E na semana passada nós falamos de quanto longe você está da sua riqueza. E eu falei para vocês que vocês estavam fazendo poucas dívidas, não é mesmo? E hoje eu vou conversar com vocês sobre como eliminar essas dívidas ruins. Fica aí comigo, assista a nossa vinheta que já já eu te conto tudo. Música Música Segundou e nada melhor do que falar sobre dívida na segunda-feira. Porque segunda é o dia mundial do recomeço, né? Na segunda-feira a gente começa a dieta, a gente começa a atividade. E por que não começar a semana aí eliminando dívidas? Isso não é legal? É, toda segunda-feira nós temos aí a chance de um novo recomeço. No programa passado nós falamos de quanto distante você está aí da sua riqueza. E eu falei para vocês que muitas vezes vocês não fazem dívida o suficiente para ficar rico. Você lembra disso? Não lembra? Dá uma olhadinha no programa da semana passada que eu vou contar para você. Mas na verdade a gente quis dizer que as pessoas escolhem dívidas ruins e não dívidas boas para o seu processo de riqueza. E isso é muito comum porque nós aí estamos acostumados a ser consumistas, né? Muito mais consumir do que gerar receita. E hoje eu quero colocar aqui para vocês uma questão sobre eliminar dívidas, né? Como que a gente pode eliminar essas dívidas ruins para que a gente possa começar a fazer as trocas por dívidas boas, que são aquelas que geram receita, que dão algum lucro. Bem, a primeira coisa que você deve fazer é o perdão. Isso mesmo. E o que a gente quer dizer com esse perdão? Primeiro é se perdoar. Não carregar culpa por aquela dívida ruim que você fez, aquela escolha ruim que você fez. Muitas vezes a gente faz dívidas ruins por conta da falta de conhecimento, por falta de instrução. E carregar culpa, ser juiz de você mesmo não vai ajudar em nada. Muito pelo contrário. Vai atrapalhar o seu processo aí de conscientização. O ideal é você se perdoar, ver que está tudo bem, que a dívida já aconteceu e ver o que pode ser possível fazer para eliminar aquela dívida. Ou seja, você para de se culpar e começa a se tornar consciente e colocar energia nas coisas que realmente vão fazer com que você quite essa dívida, né? Ou seja, a gente para de se julgar e canaliza, concentra a energia em gerar mais receita. Então, a primeira coisa é se perdoe pela escolha ruim que você fez e aprenda. Sem dúvida nenhuma, a maior lição que uma dívida ruim deixa aí para a gente é o aprendizado. Quando você não se perdoa, você não entra num processo de conscientização daquilo e provavelmente você vai repetir novamente. Não é esquecer, tá gente? Não é ser irresponsável. A dívida vai continuar lá, porém, você vai canalizar a sua energia para correr atrás aí do prejuízo. Quem já não falou essa expressão? E se você se livrar dessa culpa, parar de ser juiz de você mesmo, as coisas vão ficar muito mais fáceis, não é mesmo? Após esse processo de conscientização, você tem que olhar para aquela dívida e ver se é possível você pagá-la naquele momento. Se não é possível pagá-la naquele momento, o ideal é sentar, cair com a pessoa que você deve, com a instituição que você deve e ser honesto, né? Para de repente buscar uma negociação ou falar, ok, eu vou pagar. O grande problema é que às vezes a gente faz dívida e quer esquecer essa dívida aí e acaba nos trazendo muito mais complicações futuramente. Porque algumas dívidas caducam, outras já não. E aí, essas que não caducam, podem entrar num buraco aí, num looping sem fim, aonde vai ficar cada vez mais difícil de você pagar essa dívida. Uma terceira dica também é você aumentar a sua receita. Entende? Se você não tem condições de pagar aquela dívida, o ideal é que você não faça mais dívidas. E sim, comece a gerar mais dívidas. Trocar aquela dívida negativa por uma dívida positiva. E você sabia que através do consórcio você consegue quitar as suas dívidas? Justamente. Mais uma aí, flexibilidade que o consórcio traz para você. Se você deve algo que ficaria em torno de uma prestação aí, de uma regra ou negociação de mil reais por mês e você não tem esse dinheiro, você pode muito bem pegar uma parcela de 300 e investir no consórcio para que você possa ser contemplado, você possa vender essa carta ou alienar em algum imóvel e aí sim quitar essa sua dívida. Ou seja, com parcelas bem pequenas e sem juros, você vai quitar aquela dívida que você deve, vai se livrar disso, melhorando aí o seu score e tendo novamente o seu nome limpo. Você já parou para pensar nessa oportunidade que o consórcio tem para você? Você pode quitar uma dívida com uma prestação, uma parcela muito mais baixa e ainda assim, muitas das vezes, sobrar um dinheiro para que você possa reinvestir em algo que dê rentabilidade. Se você quer organizar as suas finanças, se você quer se organizar financeiramente, eu, Roberta Costa, posso te ajudar e ainda posso trazer soluções que vão caber no seu bolso para que você possa aí prosperar. Gostou da dica de hoje? Quer saber mais? Me chama no WhatsApp ou dá um pulinho lá na loja, na Avenida José Nicolau Abage, 543, quase em frente à Evo Fibras. Eu vou ajudar você a realizar e não esqueça, nosso programa Realiza vai ao ar toda segunda-feira, às 20 horas, aqui pela TV Guaratuba. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto